A violência no mundo, apesar da dura vida real, é um potente gancho temático para a problematização de questões pelo cinema. O recorrente feito pela realidade, que aparece na televisão, nos mostram diversas faces duras na construção de um cotidiano onde viver é perigoso. Todos estamos expostos a esse ambiente violento e imprevisível. Para as mulheres, essa é uma ameaça que se materializa independente da cultura de um país. Os filmes são uma importante ferramenta na ilustração e reflexão de momentos complexos da vida em sociedade. Por isso, a importância de falarmos sobre a dura realidade vivenciada pelas mulheres. E dessa vez, iremos falar sobre o longa A Bela e os Cães, da diretora tunisiana Kawader Benhania. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então, fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. Em A Bela e os Cães, acompanhamos Mariam, em uma jornada árdua e angustiante, em sua busca por ajuda e amparo. Tudo começa quando a jovem sai à noite com as amigas para uma festa, e lá conhece Youssef. Os dois saem do local, e ela é violentada por um grupo de homens. Depois disso, com o incentivo de Youssef, decide denunciar a violência. E essa decisão não ocorre sem ela ter que passar por inúmeros obstáculos para provar o crime por ela sofrido. No trajeto, aparecem inúmeros personagens que reagem de formas diferentes ao ocorrido. Alguns parecem querer ajudar em certo momento, mas não se mostram tão receptivos em outros instantes. A indiferença das autoridades à violência psicológica e física que Mariam passa durante todo o filme, faz com que os 100 minutos de duração do longa, que são subdivididos em nove longos segmentos, soam como uma espécie de soco no estômago em nós que assistimos. Os movimentos de câmera, ângulo e cenário e som fazem parte de toda uma decisão estética para a obra transmitir essa sensação. Os longos planos e sequências são também um artifício usado para garantir um aspecto naturalista na obra, acentuando mais os aspectos reais dos acontecimentos. O enredo já mostra que aquilo que a diretora propõe é não só presenciarmos, mas sentirmos na pele aquilo que a protagonista vivencia. A dinâmica das cenas e as escolhas estéticas assumidas pelo filme garantem uma experiência que é desconfortável, mas que ao mesmo tempo nos coloca à frente a todas as injustiças e desafios que uma mulher vítima de violência pode passar, principalmente quando quer denunciar algum tipo de agressão vivida. O tempo experimentado por Miriam é o da vida real, logo, é como se a montagem assinada por Nadia Ben Richard evocasse essa sensação de uma realidade transposta para a ficção a partir de uma temporalidade do real. O looping de opressão que a jovem moça passa ao longo de uma noite inteira entre agressões, indiferenças e deboches retratam essa limitação das opções que Miriam tem de obter justiça, afinal, ela foi vítima de um ato violento e não sabe como proceder, uma vez que aqueles que deveriam prestar assistência a ela, na verdade, a julgam e a maltratam, realimentando todo um sistema de opressão contra a vida feminina. Não é à toa que o medo seja um dos traços mais visíveis da protagonista, uma tempestade de tudo o que possa vir no seu caminho. Medo de revelar o estupro, medo de ser julgada pelos seus parentes e conhecidos, e isso tudo a leva a encarar toda uma violência externa de forma solitária. A sensação é de que ela não pode confiar em ninguém, nem mesmo as mulheres do seu círculo social ou aquelas que cruzam o seu caminho se sensibilizam com a sua dor, comportamento nítido de uma sociedade machista, hipócrita e dividida. É compreensível que a carga dramática proposta pelo roteiro e pela direção venha com o objetivo de chocar o público, chamando atenção para uma realidade. Porém, a trama mostra perceptíveis traços de subdesenvolvimento. Os inúmeros diálogos durante o filme muitas vezes soam superficiais e enfraquecem o componente dramático do longa, da mesma forma que os personagens são desenvolvidos de forma confusa e estereotipada, o que nos faz lembrar bastante na lógica simplista utilizada nas narrativas de novelas, por exemplo. Quase todos os homens na história são vilões e representados de forma plana e caricata. São intimidadores, passivos, agressivos, intolerantes, violentos e superficiais. Essa forma de composição chega a ser cansativa pela repetição de uma atuação usualmente exagerada e que se utiliza bastante de diálogos clichês. Uma estrutura que domina a maior parte das cenas enquanto a protagonista se mostra pequena e refém das ações desses repugnantes. Por mais que a personagem principal seja construída de forma contraditória, esta contradição é justificada pela confusão interna que a moça está passando, pois além de sofrer a violência, ela ainda precisa lidar com a bagunça ao seu redor. Há muitos momentos em que até consegue se destacar como agente de ação, mas estes momentos não se sustentam por muito tempo, já que a predominância masculina se sobressai continuamente. Este é um tipo de ruído que outros trabalhos como o piano, o retrato de uma jovem em chamas, não cometem. As mulheres aqui são o destaque e a razão de ser do argumento do filme em si. O grande objetivo do filme de Rênia, ao meu ver, é mostrar os desafios que as mulheres passam ao denunciar um abuso. Pelo medo da exposição, muitas desistem de denunciar e afundam no desamparo de todo um sistema social que dá vantagem ao sujeito masculino agressor e que julga a vida feminina por querer exercer os seus direitos de viver. Esta é uma reflexão muito válida, já que exprime uma realidade universal na qual o feminino é vítima. Porém, em A Bela e os Cães, o tema por si só não foi o suficiente para fazer do filme uma obra incrível. Há uma porção de outros fatores que devem ser levados em conta quando se constrói uma obra fílmica e é por isso que, para mim, o trabalho não atingiu as expectativas desejadas. A Bela e a Bela, a Bela e a Bela,